Todo quem é vivo morre, Deus fez assim e não pode ser ao contrário A nossa música sempre tereja, sempre falta O Deus é rico e ficou só milionário A sua voz, ela é não instituída A sua música já vai ser a esquecida Mas se ouvir até a madrugada inteira Mas o seu maior sucesso na carreira Com certeza foi a minha estrada da vida Vá com Deus, aqui na terra você fez o seu papel E canta muito com seu público, foi fiel Com o seu jeito humilde, alegre de cantar Não vou falar Pois esse homem deixa o seu nome escrito Os brasileiros sentem falta de ser rico Partiu pra longe para nunca mais voltar Vá com Deus, aqui na terra você fez o seu papel E canta muito com seu público, foi fiel Com o seu jeito humilde, alegre de cantar Não vou falar Pois esse homem deixa o seu nome escrito Os brasileiros sentem falta de ser rico Partiu pra longe para nunca mais voltar Ah, 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 ah Obrigado.